Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Estou retornando mais uma vez com a Palavra do Eterno Deus para a sua vida. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da Palavra do Eterno Deus com você. Hoje nós vamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22 ao 23, que diz assim Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Especificamente neste capítulo de sua segunda carta a seu discípulo Timóteo, Paulo advertiu profundamente sobre o pecado que nos distancia de Deus. No versículo 22, ele falou que somos libertos do pecado através da graça de Jesus para servirmos a Deus, dando aqui na terra os frutos do bom testemunho, para que um dia venhamos a colher o maior de todos os frutos, a vida eterna. Todos nós estamos sujeitos aos erros, aos mais diversos pecados, e Paulo sabia exatamente do que estava falando para seu discípulo, pois também lutava contra as coisas erradas que não queria fazer, como nos mostra Romano 7, versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Sabe querido, precisamos abrir mão daquilo que pode trazer destruição para as nossas vidas, tanto aqui na terra como na eternidade também, se realmente dizemos que temos uma vida nova com Cristo Jesus. E para você entender melhor, eu vou ilustrar o quanto pode ser destruidor o fato de não abrir mão do pecado. Para isso, eu vou lhe contar a história de um garotinho. Conta-se que um garoto ficou com a mão presa no vaso de porcelana mais caro que sua mãe tinha. Todos os esforços foram feitos na tentativa de soltá-lo, mas em vão. Por fim, os familiares decidiram trazer o martelo e fazer em pedaços a peça mais valiosa daquela casa, pois não havia outra alternativa. Quebraram então o vaso e foi aí que perceberam que a mão do garotinho estava fechada e que por isso não havia podido retirá-la de lá. Quando conseguiram convencê-lo a abrir aquela mão, apareceu o que ele segurava com tanto empenho, uma moeda de cinco centavos. Ele tinha visto a moeda dentro do vaso e na ânsia de possuí-la no impulso, acabou agarrando e não queria soltar mais. E por não querer soltá-la, acabou causando a destruição de um objeto de milhares de reais de sua mãe. E sabe, querido, muitos, por não soltarem os seus vícios, têm destruído as suas vidas. A saúde, relacionamentos, os que não abrem mão do adultério têm visto suas famílias sendo quebradas como esse vaso de porcelana. Abra mão do pecado, pois o salário dele é a morte. Corra para o dom de Cristo, que tem a vida eterna para você e a sua família. Oremos juntos. Pai soberano, Deus eterno, querido, bondoso e fiel. Somos falhos, Senhor. E pedimos ao Senhor o teu perdão, a tua graça. E que o teu Espírito Santo comece a mostrar para essas pessoas que não conseguem abrir mão de uma vida de pecado, que este caminho pode levar à morte. Tanto à morte em várias áreas de suas vidas, como também perder a sua salvação. Assim nós oramos, Pai. Sobretudo, carecidos da tua graça, do teu amor e do teu perdão, constantemente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se você tem uma vida com Cristo, é preciso abrir mão das coisas velhas. Eis que as coisas velhas ficaram no passado e tudo se fez novo. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.